Quem pensa que o problema com o buraco nas ruas está presente nos bairros mais periféricos de São Luís está enganado. Basta uma volta breve por ruas do centro da cidade e o que não falta é buraco para todo lado. E com o período da chuva, a situação só piora. Nós estamos na Avenida Vitorino Freire, área central de São Luís, cheia de pontos comerciais. Aqui também estão órgãos importantes como a Justiça Federal, o Ministério Público e o TRE. Mas quem precisa passar aqui todos os dias sente o descaso na pele. A avenida está cheia de buracos e o que prejudica muito motoristas e pedestres. É difícil, né? Porque quando dá chuva e realmente fica tudo cheio, geralmente os condutores de carro não tem como eles identificar que tem esse buraco aí. Então cai, atrapalha muito porque estoura o amortecedor, estoura o pneu, empena a calha, quebra a calha. E aí esse buraco aí já vem há muito tempo. A pessoa reclama, reclama, mas nunca ninguém vem tapar ele aí. Fica todo tempo desse jeito aí. Vem, vamos lá! Vem, vamos lá! Veja! Obrigado.